Surreal, Pedrão! Que história é essa que vão vender o Flamengo? Pois é, vamos bater esse papo aqui e vamos trazer todas as notícias e informações sobre Flamengo e Racing também, grande festa no Maracanã e dois reforços de peso praticamente acertados com o Flamengo, atualização aí e várias outras notícias do Mengão, meu parceiro, dá aquela moral, se inscreva no canal. Tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação e deixa o teu like, o teu like é muito, mas muito importante para o nosso crescimento. Belezinha? Tranquilão? Também comigo, o Bruno Negro, vamos às notícias do Flamengo Itaí. O Flamengo divulgou através das suas redes sociais que o diretor executivo, o Bruno Spindle, e o diretor de relações externas, Cacau Cota, participaram do tradicional jantar com a diretoria do Racing antes do duelo de hoje pela Comebol Copa Libertadores da América, portanto teve aquele tradicional jantar entre a diretoria do Flamengo e a diretoria do Racing. O elenco do Flamengo se apresentou hoje às 11 horas da manhã para seguir no treino de hoje, o treino mais tático de bola parada, está aí, e a preparação está finalizada para o confronto contra a equipe do Racing. Está aqui a informação do Leo José, Sampaoli trabalhou jogadas ensaiadas, bolas aéreas e bolas paradas. Jogo contra o Argentino define ou não a classificação do Flamengo na Copa Libertadores da América, que o Flamengo tem que vencer de qualquer jeito. É como o hino diz, vencer, vencer, vencer. E tem que ganhar, meu amigo, não tem essa história às 9 horas da noite aí, as equipes se enfrentam, tá? Gente, é o seguinte, para o confronto de hoje, segundo o Renan Moura da Rádio Globo CBN, as organizadas do Flamengo vão manter o pacto de união no setor norte, assim como foi nos últimos dois clássicos que a torcida do Flamengo protagonizou um verdadeiro show, as torcidas organizadas estarão unidas apenas em um setor para empurrar a equipe. Alguns torcedores passaram a noite de ontem preparando o Maracanã para o jogo contra o Racing, colocando faixas, preparando mosaico. Acho que vazou até alguma coisa aí sobre qual seria esse mosaico, mas eu não vou fazer porque eu acho uma sacanagem. O pessoal vai lá de madrugada, passa a noite para fazer uma surpresa bacana e vai o pessoal e acaba vazando. Eu não vou fazer isso aqui nesse canal, enfim, vamos aguardar a surpresa para a hora do jogo. Já basta a X9 da escalação, né? Já vazou de novo a escalação do Flamengo. Mas enfim, vamos seguir aqui com a linha do nosso raciocínio. Só peço para você, torcedor, que vai ao Maracanã, chega cedo, entra logo, não tira o raio do papel do lugar. Se o papel está ali, é porque ele tem que estar ali. Não muda que senão você vai bagunçar o mosaico, entendeu? Você vê alguém tirando, pede para não tirar. Levanta apenas na hora que o time for entrando em campo, porque, gente, o pessoal fica horas e horas no Maracanã, preparando a festa. E chega na hora da festa, um monte de gente faz errado. E não tem por que fazer errado, até porque atrás do papel tem as instruções do que fazer. Até porque eu tenho o papel de mosaico na minha casa, que eu já fiz. Eu não roubei não, tá, gente? Podia levar o papel embora. E tem as instruções ali atrás do papel. Rapaziada, hoje o Racing poderá ter uma lei do ex contra o Flamengo. Isso não vai acontecer, mas eu estou falando é dele. Paolo Guerreiro, ex-atacante do Flamengo. Tem até uma matéria aqui do Globo Esporte.com. Cinco anos após o último caô, Flamengo ainda cobra 1 milhão e 800 mil reais de Guerreiro na Justiça. Adversário do Flamengo nessa quarta, o jogador do Racing foi suspenso por doping. Lembra? Pela FIFA quando defendia a seleção do Peru. O rubro negro pede devolução por direitos de imagem. Caso está para a conclusão de juiz. Então, geralmente é o atleta que processa clube, processa por conta de salário. Dessa vez é o Flamengo processando o Guerreiro por conta dessa situação. O Flamengo foi muito punido nessa época pela ausência do Guerreiro. Por uma situação que nem foi culpa do Flamengo. Que foi culpa da seleção peruana. Se foi contaminado, se não foi. O Flamengo não tinha problema nenhum com isso. E o Flamengo, eu lembro dessa época, ficou aí sem o seu principal atacante da época. Que era o Guerreiro por conta dessa situação. Mas vamos lá, galera. Vamos à equipe de arbitragem. Vamos ao provável time do Flamengo. Vale lembrar que essa partida será transmitida com exclusividade pela ESPN. Não tem jogo hoje na TV aberta. O jogo da TV aberta foi entre Fluminense e River Plate ontem na Globo. Beleza? Gente, é o seguinte. Pela primeira vez, depois de não sei quantos jogos, até antes do Sampaoli assumir o Flamengo, ele faz um bom tempo que ele não repete a escalação. Ele é um técnico que se notabiliza por não repetir time. E pela primeira vez vazou a informação que o Sampaoli deve repetir o time. Pra você ver que a informação vazada mesmo, como é que pode? O cara nunca repete o time. Aí quando ele repete, vaza a informação. Mas tá ok. Vamos ler aqui qual deve ser o time do Flamengo. Matheus Cunha no gol. Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz. Ayrton Lucas, Eric Pulgar. Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Matheus França e Pedro. É evidente que podem ter algumas alterações nesse equipe. Tem o Léo Pereira, por exemplo, que tá recuperado de lesão, mas não sei se já vai começar jogando. Você tem o Everton Cebolinha, eventualmente pode entrar no lugar do Matheus França, o que eu não faria. Acho que o França vem bem, tem que continuar como titular do Flamengo nessa ausência aí do Gabigol, né? Enfim, é praticamente mesmo a equipe que enfrentou o Vasco. Uma equipe bem forte, apesar dos desfalques, que tem tudo pra vencer a equipe do Racing hoje, beleza? Tá aqui, ó. Quem está fora, Mateuzinho se recupera de fratura na tíbia e Gabigol, lesão no quadrícepo esquerdo. Esse tá completamente fora do jogo. Quem tá pendurado é Arturo Vidal. Portanto, se o Vidal tomar cartão amarelo, tá de fora da última rodada da fase de grupos da Libertadores. Evidente, né? Vai ter aí o mata-mata ainda pela frente. E ele é banco de reservas, né? Enfim, só vai tomar o cartão se for ali no banco ou se, eventualmente, entrar no jogo. A gente sabe que ele pode entrar no jogo. O Flamengo... O São Paulo adora botar o Vidal no jogo. Mas tá aí o Flamengo hoje tem que tomar cuidado com o Matias Ronjas, que é um atacante paraguaio, meio atacante paraguaio. Não jogou a partida da ida, porque tava com problema aí de lesão. Vai jogar essa partida da volta no Maracanã. Você tem aí também o Oroz, que fez o gol de falta no Flamengo lá no estádio do El Cilindro. Enfim, o Flamengo tem que tomar alguns cuidados para esse jogo de hoje, beleza? Bom, quem apita o jogo é Gustavo Terreira, do Uruguai. Assistente número 1, Nicolás Taran. Assistente número 2, Martim Sopi, também do Uruguai. E o árbitro de vídeo é Andrés Cunha. O Andrés Cunha é conhecido, né? Um dos árbitros uruguaios mais conhecidos, mas dessa vez ele tá presente no VAR, no árbitro de vídeo. Portanto, teremos aí um quarteto uruguaio, juntamente com o quarto árbitro colombiano, Bismarck Santiago. Não conheço essa arbitragem. Não sei se é boa, não sei se é ruim. Enfim, vamos torcer para que realmente dê bastante certo no Flamengo. Rapaziada! Saiu uma notícia que ninguém queria no site Globesport.com, pelo menos eu não queria, que é sobre possível venda do Flamengo. Vamos ler aqui. Presta atenção, meu querido. Vamos lá. Flamengo terá encontro na Alemanha com o Bayern e com o Adidas para discutir implementação da SAF. O objetivo é discutir possibilidades e como funcionaria o modelo de governança da SAF no Clube Carioca. O Clube Alemão tem modelo semelhante aos da SAF e possui 75% das suas ações. Os outros 25% são divididos igualmente entre três empresas, Aldi, Adidas e Aliens. Cada uma possui 8,33%. O Flamengo, 8,33%. O Flamengo ainda está estudando a ideia, mas trabalha com duas possibilidades de divisão das suas ações. 75%, 25% de outra empresa ou 80%, 20% de outra empresa. A reunião entre Flamengo, Bayern e Adidas irá acontecer após a final da UEFA Champions League, partida entre Manchester City e Inter de Milão, que acontece no próximo dia 10 de junho, depois de amanhã, né? no sábado, em Istambul, válida pela final da Champions League. Está aqui. Partida na qual quatro dirigentes do clube estarão presentes como de costume. Rodolfo Landim, Rodrigo Duz de Abranjo, que é o vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, o BAP, que é um dos manda-chuvas do clube, e Gustavo Oliveira, que é vice-presidente de comunicação e marketing do clube. Para mim, é um verdadeiro absurdo se isso acontecer. Eu não quero saber dessa história de Flamengo vendido. Ah, mas vai vender 20%, vai vender 10%, não interessa, o Flamengo não precisa disso. O Flamengo se reergueu com a força da sua torcida, com a boa gestão da era bandeira de melo, com a boa gestão do Andim. O Flamengo se reergueu na moral. Não que, ah, é ilegal o que estão fazendo, não é ilegal, mas o Flamengo não precisou de externos para se reerguer. Se reergueu graças ao seu gigantismo, tá? E ao trabalho que foi feito no setor financeiro do clube. E outra, essa história de SAF, essa história de empresário metido com futebol, esses americanos, gente, para de ser bobo, gente. Olha o que é que a gente está vendo acontecer com o Botafogo, olha o que é que a gente está vendo acontecer com o Vasco. O Botafogo até que está bem aí, mas daqui a pouco vai cair. Esses caras da SAF que investem, eles são, o nome já fala, investidores. Eles estão colocando dinheiro ali. Você acha que o dono do Vasco está, ah, vou botar um dinheiro aqui para o Vasco ganhar uma Libertadores? Está quase caindo para o Vasco ser campeão brasileiro? Não! O olho é em cima das jovens promessas para vender. O olho é em cima de um jogador que estava ali, aí o contrata se destaca no Vasco, depois vende lucro com isso. É lucro. A SAF visa lucro. O Flamengo é evidente, tem lucro anualmente, a gente vê de mais de um bilhão, mas não vai para o bolso do Landim. Não vai para o bolso do BAP, não vai para o bolso... Não vai. Vai para investimento na sede do clube, para investimento no futebol, para investimento em ganho esportivo. Em ganho esportivo. Aliás, o próprio Flamengo, junto com o Fluminense, quando se negou a emprestar o Maracanã para a 777, lembra? Lá, a dona do Vasco, Flamengo e Fluminense se identificaram como sociedades, ou enfim, como é que eu posso dizer? Clubes filantrópicos que visam o ganho esportivo. Então vai chegar um cara aqui para botar dinheiro, visando ele ganhar mais dinheiro? Não, não façam isso, gente. Pedrão, mas se não fizer isso, não tem como continuar sendo competitivo. Gente, o maior clube do mundo, um dos maiores clubes do mundo, o maior com mais... o clube com mais UEFA Champions League do mundo, com 14, 15, sei lá quanto, é o Real Madrid. E os caras não são safes, galera. Pô, para com essa ideia de maluco, rapaz. Deixa o teu comentário, eu sou totalmente contra isso, cara, porra. Vamos lá. Sampaoli está decidido a não relacionar e nem escalar mais o Marinho. O fato do atacante ter cometido o ato de indisciplina sob a gestão do técnico de sua melhor fase no Santos foi encarado como um ato de ingratidão por pessoas que compõem o dia a dia no Flamengo. E voltando a SAF, eles visam lucro. Rapaz, eu estou incomodado com isso, cara. Eles querem dinheiro de volta para eles. Não estão errados, não. Você vê, rapaz, o Vasco tomou de 4, rapaz. O Vasco tomou de 4, no Flamengo não aconteceu nada. Por quê? Porque os caras, os caras, os caras não são vascos. Os caras estão nem aí. Os caras são frios, os caras são empresários. Eles mantiveram o Barbieri depois de tomar de 4. Se fosse SAF no Flamengo, o Vitor Pereira estaria até hoje no Flamengo. Porque eles não querem saber. Eles querem o trabalho, o processo. Não tem sentimento envolvido. Vocês querem isso? Vamos seguir aqui no raciocínio do Marinho. Está até aqui, o Globo Esporte fez uma matéria. Representantes do Marinho vêm em dupla punição. E o Flamengo avalia próximos passos. Está aí incomodado com a postura do atleta. O clube tem 5 dias para responder a notificação. A advogada diz que a ordem mais recente era do jogador treinar em casa em caso de concentração do time no CT. Rapaz, eu estou com medo do Flamengo tomar um processo e perder o dinheiro para o Marinho. Eu não sou advogado, mas olha só, eu recebi essa informação ontem junto com o Paparazzo, tá? Meu amigo Gabriel, de que o Marinho hoje estaria vetado de ir ao Ninho e teria que treinar em casa porque eles não querem o Marinho junto com o grupo. E como hoje é dia de jogo, é dia de concentração, o grupo está lá no Ninho do Urubu, o Marinho não pode ir no Ninho do Urubu. E ele foi orientado a treinar em casa. Eu estou com medo do Flamengo tomar um... Tu é advogado, Pedro? Não. Por isso que eu falei que eu estou com medo. Se não afirmava. Gente, ó, o Flamengo vai tomar um processo. Não estou afirmando isso. mas eu já acho que está passando do ponto. Essa situação tem que resolver logo. Tem que resolver logo. Rapaziada, eu já estava para terminar o vídeo e saiu uma notícia aqui no Soi Futebol, que cobre o futebol mexicano, uma notícia relacionada ao De Arrascaeta. Então se liga, presta atenção. Fontes ligadas ao Monte Rei afirmam que De Arrascaeta é o novo desejo do clube mexicano. Fernando Ortiz, técnico da equipe, pediu o uruguaio como novo camisa 10 do time para o início da temporada 2023 da Liga Mexicana. As fontes que noticiaram interesse no atleta também confirmam proposta com o dobro do salário que o camisa 10 recebe no Flamengo. Vai lembrar, no entanto, que De Arrascaeta tem contrato até 2026, uma multa bem alta. Sendo assim, a diretoria do clube aceitar uma proposta com saúde financeira cairia muito mal. Não existe isso. Não tem que aceitar. Monte Rei, sai pra lá que não vai levar o nosso De Arrascaeta, não. Continua no vídeo que tem mais notícias do Megão, hein? Vamos lá. Acertado com o Alain. Tá aí, gente. Matéria atualização sobre o Alain do Galo. Flamengo sobe proposta para o Atlético Mineiro e o otimismo aumenta no clube carioca. Tá aí. E segundo o Bruno Andrade do All Sports, tá? O Vene trouxe a informação de que o Flamengo subiu para 7,5 mais 1,5 com meta. O Bruno Andrade do All Sports traz a informação que o Flamengo já foi para 9 milhões de euros. Seriam 8 milhões em definitivo, pagos à vistas, mais 1 milhão pagos em metas, de acordo com o clube sendo campeão. As conversas com o Volante estão bem adiantadas para um contrato válido até 2026 e desde o início do ano, quando surgiu o primeiro interesse do Flamengo, o Volante já deixou claro nos bastidores do clube mineiro que quer se transferir para o Flamengo. E o Fred Gomes até publicou uma matéria aí sobre essa questão da chegada do Alain ao Flamengo, que não se trata, ah, esses 1,5 aí de meta, de bônus, não se trata de, ah, o Flamengo foi campeão da Libertadores, agora está obrigado a pagar o Atlético 1,5 milhão de euros. Não, está aqui, galera, hoje consegui um pequeno detalhe sobre a bonificação referente aos títulos. 1,5 milhão de euros não é pago de uma vez só em caso de eventual tetra da Libertadores. Esses quase 8 milhões de reais são divididos por alguns títulos ao longo do contrato do Alain. O Flamengo tiraria fatias de premiações por títulos para encaminhar ao Galo. Ou seja, não basta ser campeão de um título logo em 2023 e o limite é de 1,5 milhão de euros. O Galo não vai ganhar mais caso o Flamengo volte a enfileirar títulos e o Galo não está gostando nada dessa história porque os caras falaram lá, o Benet até publicou isso, que não vão ficar torcendo para o Flamengo vencer título para eles receberem o dinheiro. Eu falei aqui que o Galo não tem escolha eles estão devendo mais de um bilhão já caiu da Copa do Brasil não está classificada ainda na Libertadores enfim mas ao que tudo indica o Alain deve reforçar o Flamengo tá gente? Inclusive a Leila Pereira saiu a notícia aí presidente do Palmeiras está revoltada porque parece que ela já tinha conversado com o Alain também mas entre Palmeiras e o Flamengo o Alain escolheu o Flamengo escolheu o Rio de Janeiro praia né clube maior torcida do país possibilidade de voltar à seleção brasileira vários atletas vêm para o Flamengo se destacam vão para a seleção brasileira acho que o Alain nunca foi né mas sei lá né novo ciclo de Copa do Mundo isso tudo anima ali o jogador que está envolvido realmente está aí Clube Paulista acenava com uma proposta maior que a do Flamengo mas a vontade do jogador de vestir a camisa do Flamengo fez o Alviverde sair da disputa chora Dona Leila Pereira na cama que é lugar quente está aí mais uma prova porque que o Flamengo tem que receber mais da televisão atualizando a situação do Nico Dela Cruz está aqui a informação da Bericosta do Super Esportes Minas Gerais o Iver Plate não demonstrou nos bastidores que irá dificultar a negociação de Dela Cruz com o Flamengo no entanto dirigente do Flamengo agora vão aguardar o último confronto do time argentino na Libertadores para intensificar as tratativas infelizmente o Iver Plate venceu ontem ou felizmente que ferrou o Fluminense mas se eu estava torcendo por empate ali eles estão vivos na Libertadores agora vai ter que esperar essa última rodada eles que jogam quando o The Strong acidente de casa o Fluminense pega o Esporte em Cristal no Maracanã no caso o The Strong no Monumental Denunz mas ao que tudo indica eles não devem dificultar a saída do jogador para o Flamengo então dois reforços de peso aí na verdade quatro né porque Rossi já fechou Luiz Araújo já fechou Alain diretoria do Flamengo bem otimista e o Dela Cruz os agentes do Iver Plate não devem dificultar a negociação se inscreve no canal aciona o sino deixa o seu like tamo juntão saudações rubro-negras